É, pessoal, essas são as condições da nossa sala. E outra coisa não, é chuva mesmo. Olha só, eu acho que está chuva mais dentro da sala de aula do que lá fora. Essa é a situação da nossa escola. Foi preciso evacuar os alunos aqui, para que a gente pudesse... Não sei nem o que vamos fazer para o futuro da água. Isso aqui é a água mesmo, tá, gente? Aqui, olha aí, olha. Isso aqui é dentro da sala, não é em outro lugar não, viu? Está vendo só? Isso é a escola. Isso é a Escola Militarizada Tenente João José Fernando Cruz, tá? Vocês estão gostando disso aqui. Isso aqui é dentro da sala de aula. A gente está esperando o governo que se viria para revitalizar a nossa escola. E até hoje, estamos esperando. As aulas presenciais se iniciaram. E a situação é essa. Como vocês podem ver, tá bom? Está alagando toda a nossa sala. É isso daí. É isso daí.